Bom dia minha galera, bom dia, bom dia, hoje é dia 6, hoje é 6, domingão né? Galera, eu postei dois vídeos aí, ontem, eu vindo pra fazenda, o que é que acontece? Acontece que os vídeos ficou mudos né? E eu usando o microfone de lapela, e os vídeos ficou mudos, aí a mosca é pra disfarçar viu? Pra vocês verem o trajeto aí, da cidade até aqui a fazenda, e então, pra vocês verem aí as imagens né? Mas desde já eu vi que ficou mudo, consertar esses dentes que tá torto. Então galera, desde já, um bom dia, um ótimo domingo pra todos nós, bom dia né? Pra quem for ver esse vídeo de dia, boa noite pra quem vai ver de noite, boa tarde pra quem vai ver boa tarde, é de tarde né? E é isso aí. Então, ontem eu fiz umas pescas, pesquei, peguei umas trairinhas, tá ali no freezer né? Não peguei muita não, tem só umas quinze traíra. E cortei meu dedo chupando manga, e acabou cortei o dedo. Quer ver? Olha aí ó, cortei ó, cortei ó, então, tô meio dilurido. Mas, é isso aí. Estou aqui. Aqui, um pouquinho aqui, olhando, ouvindo esse barulhinho aqui da água, que é gostoso demais, né? Então, o Nilson, está criando aqui uns lambari, que é pra pesca. O Nilson, está criando aqui, ó, pra pescar. Bom né? Show de bola, né? E é isso aí. É top. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Com um pé de gameleira, coisa linda. Pé de árvore. Olha aí galera, eu vou deixar, eu não vou nem colocar nesse vídeo, o som, né? Que tem aí automático, eu vou deixar esse som, esse barulhinho dessa água aqui ó. Ó. Tá? Aqui onde o meu cunhado cria os lambari pra pegar as traíra. Então, eu vou deixar esse somzinho dessa água. Tá certo? Então, eu vou deixar esse somzinho aqui ó. Da água. Pensa em umas laranjinhas doces, essas daqui ó. Doce, doce, feito mel. Vou dar mais um giro aqui. De presença, assim, pra vocês verem aqui ó. Eu amo a zoadinha dessas águas, viu? Eu amo. Eu gosto demais da conta. Daqui a pouco eu vou tomar um daquele ali ó. Dá um like aí e solte um pê de aê. Compartilha a tua fé no estator de crente. Dá um like aí e solte um pê de aê. Conta-se a tua fé no estator de crente. Ó, 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 ó. Ué, 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 ué. Uó, uó, uó. Ué, uó. Eu tiro só. Fala contigo. Antes de você. Ô, sumido. Eu dou um de cantor, mas não sei cantar não, galera. essa água é gostosa demais, é bom demais da conta aqui é um uma paz vamos pra aqui, meu Deus do céu daqui a pouco vou ali chupar uma manga ótimo domingo pra todos nós olha aí galera, olha o barulhinho da água olha a jeguinha ali não vou ficar chamando de jeguinha não chamar minha nave, vou chamar de minha nave chamar de jeguinha mais não, é minha nave olha a minha nave ali, olha galera olha ela ali minha nave esse negócio de jeguinha está muito feio eu mesmo falo eu mesmo conserto o erro eu amo ouvir o barulhinho da água daqui a pouco vou tomar um coquinho aí é Sassá tomar um coquinho daqui a pouco Sassá sempre vou tomar água de coco lá no trailer do Sassá daqui a pouco vou ali no pé de manga aquele pé de manga ali que implantou o pézinho foi carlinho tá um gigante já as mandiocas aí ó os pés de mandioca as bananas tudo é o meu cunhado que planta olha os pés de banana as mandioca meu cunhado que planta galera sabe o que eu acabei de ver aqui agora se é em tubiara as rolas eu encontro rola se é aqui ó duas rolas ali duas rolinhas a cicloção né é brincadeira ai como é gostoso tá aqui tomando esse ventinho ouvindo o barulhinho das águas aí Edivaldo olha minha roda d'água aqui ó é aqui ó os voadinhas mandar um alô aí pra um novo inscrito do canal lá de Goiânia inclusive eu tô né negociando uma moto aí com ele lá de Goiânia aquele forte abraço esqueci o nome dele depois eu mando um alô melhor aí pra você falando seu nome viu então galera logo logo eu vou tá de de moto nova zera certo mostrar pra vocês aí em primeira mão tá certo galera e é isso aí fazer aquelas filmagens aí de moto zera zeradinha 250 cilindrado dessas modelo novo já tive várias né 250 só que era o modelo mais velho e essa é o modelo novo show de bola bom tô e né a a e e e a a e